Depois de ter pertencido ao Conselho por nove anos e ter gostado muito dessa minha participação, eu gostaria de voltar porque eu gosto de participar, de saber dos problemas e eu gostaria também de lutar pela valorização do Conselho. O Conselho tem duas reuniões só por ano e deveria ter mais, pelo menos uma por mês, porque é um jeito dos sócios, através do conselheiro, levarem suas reclamações, as suas reivindicações, os seus elogios e de poderem participar e do Conselho realmente ser um órgão mais democrático.